Eita, meu Deus, veja isso aqui, vou falar, Jesus, pode deixar que eu falo, é, porque o paraíso era pra Adão, pra Eva, era pros animais inocentes, indefesos, todos indefesos, não tinha animal feroz, eram todos indefesos, então o paraíso era pra Adão e pra Eva, marido e mulher, irmão da sogra, ali era o paraíso de Deus pra eles, prosperidade, planta, jardim, fruto, o senhor falando na viração do dia, chegando a tardezinha, o dia caindo, chegando o senhor falando, conversando com eles, Oh gente, tem gente que não sabe valorizar o paraíso, eita, meu Deus, tem gente que não sabe valorizar o paraíso, eita, vamos falar, Jesus, tem gente que não sabe valorizar o paraíso, tem gente que não gosta de paraíso, Mas isso também é verdade, essa também é verdade, o paraíso do céu na terra tava acontecendo, tava acontecendo, o paraíso do céu na terra tava acontecendo, tá, tava rolando lá aquele clima de maravilha, de coisa boa, eita, Jesus, Todo mundo nu, Adão e Eva, ninguém tinha vergonha, era puro, inocente, não tinha pecado, tava lá os dois, pra lá e pra cá, ninguém via que tava nu, eita, a inocência, a inocência estava neles, Não tinha malícia, não tinha maldade, o problema é estar justamente na malícia, na maldade, no pecado, porque eles estavam no paraíso, tudo, glória a Deus, aleluia, benção pura, até a serpente que chega lá, Mas naquela época a Eva não sabia da serpente, mas espera lá, você ouve a serpente, você ouve Deus, mesmo que, por exemplo, se a serpente não aparecesse lá, se não fosse alguém pra Eva conversar, todavia, Podia ser qualquer bicho que aparecesse lá e falasse assim, Eva, não começava, não, não, Deus falou o contrário. Por quê? Porque está na obediência a quem primeiro falou com você. Quem conversou primeiro com você? Foi a serpente ou não foi Deus? Quem conversou primeiro foi Deus? A serpente veio depois. Então, ah, para aqui comigo, por favor, entenda isso aqui. Quem conversou primeiro com você? Foi a serpente? Ou melhor, com a Eva? Eu estou achando que nós estamos no paraíso. Aqui, quem conversou primeiro? Quem foi que disse primeiro? Olha, gente, vocês estão aqui, o negócio está gostoso, está tudo muito bom, vocês podem comer tudo que tem aqui, agora tem uma coisa, no meio do paraíso tem uma árvore, eu conheço do bem e do mal, nessas vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então, a palavra primeira veio de Deus. Então, quando Deus fala, não importa o que fala a serpente, não importa o que fala o diabo, não importa quem fala, quem falou primeiro foi Deus. Pronto para ouvir? Tardir para falar. Pronto para ouvir? Tardir para falar. Deus disse, vocês não vão comer da árvore que está no meio do jardim. Vocês podem comer de tudo, mas sabe aquela pessoa que não sabe contentar só com o que tem? É curioso, é curiosa. Não, eu preciso saber que negócio é esse, tem um trice mexendo ali, vou lá ver. É porque mulher geralmente é curiosa. Não? Aqui. Mulher geralmente é curiosa. É certo que tem uns homens aí que estão botando as mulheres no chinelo. É certo que tem uns homens aí que só é misericórdia. Está ficando feio para os homens. É, tem uns homens aí que é curioso demais. Mas veja aqui. O Adão ficou e a Eva foi dar uma volta no paraíso. Ah, mulher sozinha no paraíso. Dando volta. Eita Jesus! Mulher sozinha no paraíso, dando volta. Ah, e a serpente sabe que mulher sozinha fica vulnerável. Sem cobertura, ela fica vulnerável. Deus havia falado, não vão tocar na árvore. E ela foi dar um passeio no jardim, não sei lá onde é que estava o Adão. Adão devia estar conversando com os animais. Porque é justamente isso que muitas vezes os homens fazem. Eles conversam com todo mundo, menos com a mulher. Eita Jesus! É, conversa com um amigo do trabalho, conversa com um patrão, conversa com alguém... Eita, um pedreiro que está trabalhando na obra. Conversa com todo mundo, mas não tem diálogo com a mulher de jeito nenhum. Aí a mulher vai querer conversar e vai achar lá quem vai conversar. A serpente. Ei! Hello! Hã? Ei, mozana, é isso? É. É, é uns homens aí que só é misericórdia. Eles acham todo pra conversar. Eles conversam até sozinho. Eles conversam até sozinho. É. A mulher vai falar assim, o que foi? Está falando com quem? Não, com ninguém. Mas não conversam com a mulher. Não tem diálogo. É. Deitou na cama ali, virou pra lá, já está roncando. Eita, vou falar. Hã? Eu também, o mensagem trocou aqui, foi meu. Foi eu não. Não tem conversa. Não tem conversa nesse paraíso. Não tem diálogo nesse paraíso. Não tem diálogo. Pera lá que eu vou dar a voltinha ali, tá? Não fique aí que eu vou dar a voltinha ali que não tem diálogo. Não quer conversar comigo, vou mandar um jeito de conversar. Aí, a serpente, a mais astuta entre os animais. Porque o homem tem que ter paciência pra ouvir a mulher, gente. A mulher gosta de falar. É, a mulher gosta de falar. A mulher gosta de falar. A mulher gosta de falar que foi na rua e viu uma vitrine. E ela gostou daquela vitrine. A mulher gosta de falar. Que ela encontrou falando que tá na rua. E que aquela pessoa, que ela não tinha visto tanto tempo. E começaram a conversar. E você sabe, menino, você sabe. Que eu encontrei falando que tá na rua. E olha, olha, e o marido tá, aham. É? Tá nem sabendo. Tá nem ouvindo o que você tá falando. Tá pensando assim, puxa, ali, tá, a hora é o jogo. Que hora que é o jogo mesmo? Aham. Futebol. Depois vai falar pra Deus que a mulher que Deus te deu. Fez você pecar. Depois vai falar pra Deus que a mulher que Deus te deu fez você pecar. Não vem pra cá com esse papo, não. De seca, Lourenço. Não. A mulher foi andar. Foi andar no jardim normal. Quem que não gosta de dar uma volta no jardim? Eita, meu Deus. Quem que não gosta de dar uma volta no jardim? Hã? É um paraíso. É um paraíso. Quem não gosta de dar uma volta no paraíso, gente? É. Tem a conversa de seca, Lourenço, danada, pra gente. Fala com esse negócio. Veja isso. Aí a Eva tá lá e a Bíblia tá falando aqui no capítulo 3 que a serpente já já olhou a Eva sozinha. Ei! Olha o perigo. Veja o perigo. A Eva sozinha. A serpente olhando. Hã? É hoje. É hoje que eu pego a Eva na conversa. Já sei que ela gosta de conversar. Já sei que ela não tá sendo ouvida. Já sei que ela tá sozinha. Já sei. Adão não foi com ela. Cuidado. Cuidado aí. Cuidado aí. Vigia aí. A serpente encontra com Eva e vai falar com Eva desta forma. E esta disse a mulher. É assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Hã? Quem tá falando comigo aqui? Sou eu, Eva. Minha, sou eu. Aqui. Como é que Deus disse mesmo? Como foi que Deus disse? E Eva disse a serpente. Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus. Não comeremos dele. Nem tocareis nele para que não morrais. Ah! Reciclo 4. Então a serpente disse a mulher. Certamente. Ah! Morrereis nada. Certamente morrereis nada. Deus disse isso? Mentira, menina. Mentira. Porque a astuta serpente é perigosa. É o diabo é perigoso. Se nós dermos ouvido pra ele, ele é perigoso. Ele, a primeira coisa que ele quis fazer com Eva, botar em xeque a palavra de Deus. Fazer você duvidar do que Deus falou. O diabo vai fazer você duvidar do que Deus disse. O inimigo disse assim. Como foi que Deus disse mesmo? Ela disse, olha, das árvores do jardim comeremos todos os membros que estão no meio. Não! Ele estava brincando. Ele não disse isso não, menina. Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ficar vivos, vindo a silva. Ah! Se não vigiar, vai ser enganado. Se não vigiar, a serpente passa ali o bote. Porque Satanás continua sendo Satanás. O diabo continua sendo diabo. Ele não brinca de ser diabo. No jardim ou fora dele. Ele continua sendo diabo. Agora eu vou dar ouvido a voz de Deus ou a voz de Satanás? A quem eu vou ouvir? Porque não importa se foi o inimigo que falou. Importa quem falou com você primeiro. Quem te colocou no paraíso? Quem te deu autoridade sobre todos os animais do campo? O controle estava com Adão e com Eva, mas eles vacilaram. Você pode estar no controle de alguma coisa, mas se você vacilar, se você não vigiar, você vai ser enganado. Você vai ser enganada. E aí não adianta jogar a culpa para cima do outro. Porque engano é engano. Você foi, caiu na conversa. Ei, reconhece. Reconhece. Eu errei mesmo. Eu fui enganada. Fui enganada. Porque quando a serpente vai dizer para Eva, nada disso, menina. Deus sabe. Deus sabe que se você comer, você vai ficar sabendo de tudo. Aí a mulher quer saber de tudo. Olha a fofoca do diabo. Olha a fofoca do diabo. Pode fazer, deixa eu mostrar aqui para você que eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade disso aqui. Olha como a mulher gosta de saber da fofoca. Olha bem. Então a serpente disse a mulher. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, se abrirão vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Opa. É, o negócio parece que é bom. Saber o bem e o mal. É, eu queria saber. Eu queria saber o bem e o mal. Ah, mas Deus falou. Olha a mulher conversando entre si. Ela com seus botões. É, parece que Deus falou para não comer. É, mas a proposta é boa. Se, por exemplo, se eu comer, eu vou saber do bem e do mal. Eu, eu prego conjecturando a minha didática de ensino, de ensino, é muito fácil. Porque eu quero que vocês entendam como é que é o, como é que é o, a realidade da situação. É, fez, menina. O Tânia fez mesmo. Agora você veja aqui. Porque a serpente sabia a quem ele ia. Por que que ele não foi no Adão primeiro? Já parou para pensar nisso? Por que quem ele primeiro não foi no Adão? Por quê? Porque nós, mulheres, Nós, mulheres, quando estamos vulneráveis, emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, Quando não há uma duplicidade ou uma comunhão e ambos se tornam uma só carne, em força, comunhão, na família, a mulher fica vulnerável. A Bíblia diz que nós somos o vaso mais frágil. Não é porque somos fracos, não. É porque nós sofremos mais ataques emocionais. Por sermos família, mãe, filho, avó, conselheiro, amiga, administrador. Somos tudo em uma só. Então, o que prova aqui que quando Eva estava sozinha, Eva ficou vulnerável. Se os dois estivessem juntos, a serpente não teria convencido Eva. Porque quando duas cabeças não pensam junto, é melhor. Certamente, Adão falaria, não, Eva, a proposta é boa, mas não, vamos conversar isso aqui. Deus falou com a gente. Então, depois, se acontece o problema, não adianta dizer, vai, mulher, que o senhor me deu. Não. Não adianta. Já está feita a lambança. Já está feita a lambança. A inocência já tinha acabado ali. Pecado entrou ali. Eva já estava vendo que estava nua. Adão e Eva já viram que estavam nu. Então, nós, mulheres, somos vulneráveis quando não temos um braço do nosso lado. E muitas vezes recebemos retaliações e ataques que realmente acontecem. E nós, na nossa vulnerabilidade, às vezes emocional, psicológica, e o físico está sentindo, nós somos muito fáceis de ser enganados. Somos muito fáceis. A mulher toma do fruto, leva para o esposo, Adão come. Quando Deus vai questionar, vai pedir as contas durante o dia, que todos os ídolos estavam ali presentes, eles já estavam escondidos. Eles já estavam escondidos. Então, por quê? Porque o pecado já tinha entrado. A inocência já tinha ido embora. A malícia já tinha chegado. Então, nesse período que tudo isso acontece, foi um período de tempo curto para a mulher ser enganada. E aí não adianta dizer para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí não adianta a mulher dizer para Deus, foi a serpente que me enganou. Porque Deus já havia advertido que não era para mexer na árvore. Então, não importa o que o diabo falou, não importa o que a pessoa falou, não importa o que o filho falou, não importa o que o vizinho falou, o que a vizinha falou, o que o irmão da igreja falou, não importa quem falou, Deus falou primeiro. Não mexe. Amém? Eu queria pregar mais uma hora, mas hoje é domingo, todo mundo tem seu culto para ir para a igreja aí, e você já vai aprendendo com a palavra de Deus. Quer saber mais sobre o Ministério Feminino? Prepara, nós temos um estudo maravilhoso para você, que é liderar. Então, sabendo o quê? Precisamos nos fortalecer. fortalecer a sua mente, o seu psicológico, o seu emocional, para não ficar vulnerável aos ataques do adversário. Porque ele certamente vai vir numa hora em que você está frágil. Ele vai vir numa hora em que você está fraca. Ele vai vir num momento em que você está debilitado emocionalmente. Em que você vai vir arrasada, quebrada. E que você quer algo para poder mexer com o seu emocional, para tirar você dessa situação. Então, quando a serpente oferece uma proposta, se você vai saber mais, você vai ter mais conhecimento, você vai saber o que Deus sabe. Você não vai ser mais limitado, você vai saber o que Deus sabe. Então, não era uma proposta para o quê? Satanás ofereceu para Eva que Eva seria igual a Deus. Vocês vão ser igual a Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Você está entendendo que a proposta dele não é ruim? A proposta dele é boa? Quem que não quer saber o que Deus está sabendo? Mas veja, o que manda aqui não é saber mais do que você tem que saber. Quem não sabe ouvir e obedecer a voz de Deus, não tem direito de saber de nada. Recolha-se a sua insignificância. Você não precisa saber mais do que Deus já falou, o que Deus já disse, foi o que Deus já disse, acabou, não quero saber. Não tem conversa com serpente? Eu não tenho diálogo com serpente? Eu não quero papo com cobra? eu não quero papo com cobra? Eu não quero papo com gente astuto? Eu não quero amizade com gente astuto? Eu não quero conversa com gente fofoqueira? Eu não quero papo com gente que anda falando mal das coisas de Deus? Eu não quero saber. Você pode me oferecer o que você quiser, me oferece um... O que você quer me oferecer, serpente? Qual que é? O que é, serpente? Tem conversa aqui não? Eita, arê, manda fogo! Tem conversa aqui não, serpente? O que foi? Você quer falar o que aí? Pra começar, você não deve estar falando. Essa que é verdade. Ah, eu tenho... Eu tenho a paciência com serpente, gente? Eu tenho a paciência com serpente? Eu tenho a paciência com serpente? O meu emocional pode até abalar, mas eu tenho a paciência com serpente? Então, mulher, seja dura! Quando se trata de serpente, seja dura! Quando se trata de serpente, seja dura! Seja grossa! Ah, seja, seja sim, seja! Seja sim! Seja inomável! Seja uma fera! Eita! Ah! É mesmo que você perdeu o paraíso! Merianda, soube, anda, banda, canto, né? Eu não quero conversa com o diabo! Estou fora! Ah, mas sabe como é que é? Não, não, o que é que eu quero saber? Não, não estou curiosa, não! Você quer falar o quê? Você não quer saber não, serpente? Estou curiosa, não! É, porque os curiosos, as curiosas, querem saber mais de Deus, querem saber mais do que Deus está falando, o que foi que Deus falou? Querem saber, não, já sei o suficiente! Deus já disse que é para mim não tocar na árvore aqui, entendeu? Então, eu não quero saber mais nada, não me interessa! Dá logo um boa noite, cinderela, na serpente, que ela vai caçar o rumo dela rapidinho! Digo, eu já sei, eu já sei o bem e o mal, já sei o que é que Deus quer falar! Deus já falou que eu não vou morrer, mas se eu tocar lá, eu vou morrer! eu quero morrer não! Eu não quero morrer não! Eu não quero morrer! O que você está me oferecendo, Deus falou comigo que é morte! Dá nele, dá nele, dá nele! O que Deus falou comigo é morte! Você está me oferecendo o quê? Não, não! Deus falou que se eu tocar e se meu esposo tocar, é morte! Eles morreram? Não fisicamente, mas espiritualmente? até hoje não se equilibraram, a natureza não equilibrou, o ser humano olha, cambaleando pelas pernas, até o dia de hoje. Então, é isso mesmo, pode achar a pastora vadirena uma grossa, não quero papo com serpente, não! Esta mulher é uma chata, aham, é serpente? Não quero papo, não! Quem é você? A serpente? Ah, aham, ah, você está vestido de ovelha, não quero papo, não! Quero conversa, não! Curta e grossa com a serpente! Curta e grossa com quem quer fazer de você perder! a vida! Morrer espiritualmente! Não quero conversa, não! Pode perder a minha amizade, me bloqueia lá! Faz isso aí, vai lá, me bloqueia! Me bloqueia lá! Não quero papo, não! essa mulher é muito grossa! Sou mesmo! Não quero conversa fiada! Não quero conversa fiada! Eu preciso preservar o meu jardim! Ninguém pode entrar no seu jardim para te enganar e você aceitar! O jardim que Deus te deu é você, seu esposo! É a sua casa! É você, seu esposo, seus filhos, o resto é parente! Está escutando aí você! Eu estou ensinando você esta noite, pelo amor de Deus, eu aprendo duas vezes! depois que você casou, no seu paraíso, é você, seu esposo e seus filhos que são, que não casaram ainda! Porque depois que eles casaram, cada um tem a família deles! Então tem pessoas perdendo o sossego porque a serpente está entrando dentro da sua casa! É o seu paraíso! Preserva ele! Fecha as brechas! Pode ser seu filho, mas está dando lugar para o diabo, não perca a tua paz! Eita! Pode ser seu esposo, deu lugar para o diabo, quer que você perca a paz, não quer o papo, vai se converter! vai se converter! É, porque tem umas mulheres bobas aí! Que o marido é uma serpente! E aí quer fazer tudo o que quer e o que não quer com ela! Meu marido! Ah, que que há! É meu marido, que que há! O pecado entra no teu paraíso! O pecado entra no teu paraíso! Ainda bem que hoje é domingo que é de ensinamento da palavra! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah! Entra no teu paraíso! E aí quer fazer você perder a sua inocência! Aí o Senhor vai dizer Quem mostrou para você que você estava nu? A serpente! É, é a serpente que mostra que está nu mesmo, o pecado! É ela que mostra que você está pelado! É ela! Amém? Agora eu vou orar com você e a nossa oração hoje não é aquela oração estendida porque amanhã de manhã nós temos live de novo voltamos a live da semana pela manhã às nove horas no Brasil, tá? aqui meio dia então eu vou orar por você nesta noite mas eu vou te contar uma revelação que Deus me deu eu estou pregando aqui eu pregaria mais uma hora vocês sabem disso mas escuta isso aqui não é a primeira revelação que Deus me dá com esse nível não é a primeira revelação que Deus me dá com isso já contei várias vezes aqui e vocês sabem disso eu ia atravessar e eu quero até que vocês entendam isso que é a minha ida ao Brasil que é a minha ida ao Brasil porque para mim chegar no Brasil eu tenho que atravessar o oceano Portugal fica do outro lado do oceano então eu saio daqui de Lisboa e entro no Brasil atravessando o oceano você sabe disso então veja o que Deus me revelou quando me mostrou esta mulher com o telefone que o Senhor me deu o número aí o Senhor me mostrou que tinha dois homens atravessando era um rio e eles começaram a atravessar a nado e eles começaram rapidamente nadar com muita pressa e aquilo eu fiquei olhando porque eu também teria que atravessar ali e me preocupou o fato de eles estarem tomando muito fogo para atravessar muito rápido quase que correndo a nado quando de repente eu olhei na hora que eu fui atravessar quem estava na água fazendo assim e correndo atrás dos homens quem? a cobra por baixo da água ela corria assim atrás deles dos dois que estavam atravessando eram dois homens eles davam abraçada mas com muita eles tinham que correr porque a serpente estava assim dentro da água e eu querendo ver porque eles estavam correndo quando de repente quando eu cheguei na beirada do rio eu voei eu já falei para vocês quando a gente está voando ou o Senhor mostra alguma visão que você está voando é livramento é livramento e quando eu voei eu vi por cima por cima onde eu estava voando eu vi ela grande grande e ela se fazia como se estivesse transparente para que camuflava dentro da água para não para não vê-la só que eu do alto por cima da água eu consegui vê-la e ela fazia assim atrás dos dois dos dois dos dois homens que saiu para o outro lado saiu para o outro lado eles conseguiram sair só que quando eu 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 estava voando por cima do rio eu não descia gente eu não tocava os pés nas águas Deus mostrou claramente eu vendo por cima e ela tentava dar pulo para ver se me pegava no ar para ver se me pegava no ar e ela não conseguia porque cada bote que ela dava da água para cima ela não conseguia me pegar e cada bote que ela dava eu voava mais alto eita glória a serpente a diabo ai meu Deus não tem conversa com o diabo não gente eu não tenho diálogo com ele não não tem diálogo não não tem não não tem não aqui eu voava mais alto sabe o que é isso são as suas orações são as suas intercessões a meu favor que me dá livramento do mal só que quando eu posei eu posei bem eu desci bem numa barreira e ali tinha um pau uma madeira eu peguei essa madeira quando ela veio para cima de mim e eu matei essa cobra eu consegui acertar muito mas muito 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 a ponto de eu estar com tanta raiva nessa cobra porque eu vi os homens escorrerem dela e foi difícil para eles porque eles foram nadando já eu não eu fui voando por cima vendo as ações dela só que quando eu aterrissei eu já aterrissei com ela já dá para dar um bote em mim quando ela deu o bote eu já passei a mão na madeira e acertei ela a ponto de ela abrir a boca e eu enfiar a madeira dentro eu vi perfeitamente enfiava a madeira dentro da goela dela dentro eu matei aquela cobra eu matei aquela cobra mas eu tinha tanta raiva dela tanta raiva dela que eu não consegui parar de bater nela e por fim eu enfiei a madeira dentro da goela dela abaixo e não tem diálogo não tem diálogo não não tem não tem conversa só que nessa batida que eu dei nela e quando eu fui enfiar a madeira na boca dela a madeira veio até aqui enfiei assim ela ainda conseguiu pegar o dente e picar a minha mão picar a minha mão essa se não me engano já é a quarta ou quinta revelação para você que me acompanha mais tempo no youtube a terceira quarta ou quinta revelação que o senhor me mostra essa cobra picando a minha mão ela mesmo depois de morta com a madeira na boca dela ela conseguiu meter o dente aqui então mão é obra quem bota a mão no arado e olha para trás não é apto e as minhas idas ao brasil eu corro o risco porque eu luto eu tomo a frente eu vou para os atos proféticos eu vou para a rua eu vou para a rua é certo que o senhor me dá muito livramento nas minhas idas e vindas quantos livramentos Deus já me deu e ainda me dá graças a minha posição diante de Deus de renúncia do pecado do eu do orgulho sabe da avareza que é o que tem feito muita gente se embaraçar Deus me faz ir e vir ele prepara tudo ele abre porta ele envia recurso é Deus que usa você do outro lado mas as retaliações vem para cima de mim e quem são esses dois homens que estão aí tentando passar para o lado do lado amado com muita dificuldade conseguiram sair para o outro lado eu entendo perfeitamente o que o senhor está falando comigo eu sei quem são eles que cada abraçada já estavam cansados mas eles teriam que passar para o outro lado assim como eu também teria que passar para o outro lado então veja que os nossos atos profetas na nação brasileira Deus tem falado já tem muito tempo eu sei que o adversário já usou aquela cobra aquela cabeça de ovo para poder bloquear o meu primeiro canal já usou já bloqueou era por onde eu trabalhava era o meu primeiro canal hoje eu trabalho nesse canal falo mesmo devido a perseguição política lá no meu primeiro canal e continuamos ainda com toda ousadia nesse canal e agora vamos de novo para a rua de novo para a rua para fazer os atos proféticos nos estados brasileiros e eu vou a Brasília eu vou a Brasília não tem para ninguém eu vou a Brasília não tem para ninguém eu não tenho medo não tenho conversa com cobra meu assunto com cobra o pau te acha o pau te acha não adianta levantar falsidade engano não adianta Jesus já me revelou já me mostrou então o que a igreja vai fazer comigo orar interceder para que Deus possa nos dar livramento continuar nos livrando porque quanto já deu e todas as vezes nós passamos por cima voamos toda a estratégia do maligno contra a minha vida graças a Deus caiu por terra e aqui em Portugal se eu falar para vocês isso aqui do que eu estou passando aqui ah vocês vão dizer assim não passou isso é brincadeira não não é brincadeira só que eu não vou falar porque tem um monte de cobra que me assiste aqui eu não vou falar que tem um monte de cobra que me assiste aqui tem assunto com cobra não tem assunto não tem assunto com cobra então eu estou chegando na nação brasileira se Deus quiser em dezembro para virada de ano e janeiro estamos nos atos proféticos Rio Grande do Sul Santa Catarina estamos chegando aí se Deus quiser estamos chegando em Brasília Curitiba estamos chegando no Recife estamos chegando não importa quem Satanás está usar quem vai deixar de usar eu conto com a equipe que está aí do outro lado que está aí do outro lado de olho né de olho tá orando intercedendo jejuando conto com vocês tá bem eu vou estar agora em Londres dia 2 conto com vocês na intercessão pregando para mulheres ministrando para mulheres eu quero que vocês estejam comigo nessa caravana lá em Londres junto com as mulheres amém que o Senhor te abençoe vamos orar eterno e poderoso Deus obrigado por mais uma noite por esta oportunidade de falar com teu povo de ensinar a palavra de ouvir a tua voz quando nós pensamos em pregar uma outra palavra tu nos deste esta porque o Senhor sabe a necessidade que temos de vigiar agora mais do que nunca a tua voz é a que nós temos que ouvir blindar os nossos ouvidos contra a palavra de Satanás contra as artimanhas dele a seta que ele lança os dados que ele lança papai inflamado todos os dias na nossa cabeça a poder no sangue de Jesus eu oro por essa pessoa que ora comigo para que o Senhor possa blindá-la de toda a retaliação de toda a fúria do adversário joga os laços por terra quebra o arco e corta a lança eu te agradeço pela semana que estamos iniciando pela semana que nós passamos por essa que estamos iniciando a tua presença o mês está se findando foi um mês de muita luta Jesus foi um mês de muita batalha espiritual tanto para nós fisicamente familiar com o trabalho com tudo e a nação brasileira mas nós sabemos que o Senhor está no controle e que a palavra inicial é do Senhor é o Senhor quem ordena é o Senhor quem manda nós só obedecemos e nós não vamos prestar ouvidos a voz da serpente o engano que ele levanta contra nossas vidas a falsidade as calúnias pai ele tem uma sede de me colocar lá na papuda ah eita Jesus falo mesmo pai cobre com teu sangue dá livramento teu povo que ora comigo esse canal é teu as pessoas que estão aqui são tuas são teus seus filhos suas filhas pais mantendedores de canal foi o Senhor que levantou cada um que papai que semeia neste canal foi o Senhor que levantou blinda eles cobre eles com teu sangue passa o teu sangue nos ombrais nas portas na janela desta casa liberta esta família hoje dos vícios das drogas do mal da enfermidade pai que nem o mal chega a esta casa que plaga alguma chega a esta casa Senhor passa o teu sangue nos ombrais portas de janela repreenda a fúria de satanás contra cada família que ora comigo agora que vai orar comigo no gravado depois abençoa a senhora nação brasileira obrigado por este sinal forte que o Senhor deu a nação nós estamos mais fortes do que nunca eita glória nós estamos mais fortes do que nunca mais fortes do que nunca nós não vamos dar ouvido a satanás e seus demônios nós não vamos dar ouvido a serpente nós sabemos quem nos chamou quem falou conosco primeiro não vamos dar ouvido a serpente pai qual é a nação de Israel com teu sangue esta nação abençoada a nação que o Senhor está amado é a sua casa Jesus é a sua casa tu nascesse ali pai em nome de Jesus abençoa teu povo que ora comigo agora abençoa cada um que colocou seus comentários aqui cada um que está orando para ter pódio de emprego aberto abre as portas meu Senhor pai é a equipe que o Senhor levantou para orar comigo pai todos os dias pai no culto da manhã no culto da noite os estados brasileiros pai onde teu povo está orando pai pai cada um que colocou pai amado a tua mão no arado comigo papai tem sustentado nossa fé tem nos ajudado Senhor a continuar nesta plataforma tem nos ajudado a continuar nas missões nas orações papai nas nossas idas e vindos ao Brasil pai é o Senhor que levantou intercessores intercessoras semeadores incentivador foi o Senhor que levantou então prospera eles repreenda o devorador joga por terra toda obra de devorador destruição joga por terra prospera os meus irmãos hoje e sempre abençoa todos que oram agora cada pedido de oração colocado aí recebe paizinho é o que nós te pedimos nesta noite de já te agradecemos por tudo seja conosco toda esta semana e que esse final de mês haja uma grande resposta para esta pessoa que esse final de mês que nós profetizamos que seria profético seja uma virada para esta casa seja uma virada para esta família é o que nós te pedimos e te glorificamos por tudo que o Senhor fez lá neste dia por muito mais para fazer e nós te adoramos não pelo que o Senhor faz mas pelo que o Senhor é muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na tua presença continua conosco nos abençoa nos guarda nos livra de todo mal em nome de Jesus